Pai, antes da manhã chegar Eu queria te contar De um desejo que há em mim Deus, é que eu queria ver Antes do sol renascer O Senhor vem junto a mim Pai, há um grito em meu coração Ele anseia pela salvação De te contemplar a face Deus, mas enquanto eu não te posso ver E o som me traz o amanhecer Eu te amo ainda mais Deus, é que eu queria ver Antes do sol renascer O Senhor vem junto a mim Pai Pai, há um grito em meu coração Ele anseia pela salvação De te contemplar a face Deus, mas enquanto eu não te posso ver E o som me traz o amanhecer E o som me traz o amanhecer Eu te amo ainda mais Deus, eu te amo ainda mais Deus, mas enquanto eu não te posso ver 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 Eu te amo ainda mais Eu te amo mesmo